Música Nesse multicultural nós vamos conhecer um pouco mais sobre as tradições da cidade de Vitória da Conquista que está localizada a 400 quilômetros da cidade de Feira de Santana e quem vai nos contar um pouco mais sobre essa cidade é a estudante de Geografia Eliana Sampaio Música O município de Vitória da Conquista se localiza na região sudoeste do estado da Bahia Ela hoje, de acordo com o BGE, está com população em aproximadamente 310 mil habitantes o que a torna a terceira maior cidade do estado Também ela é conhecida como a Suíça Baiana Isso por causa do friozinho que acontece lá, né? Por causa da sua altitude, mais de mil metros acima do nível do mar favorece para o friozinho, chegando a temperaturas de 5 graus Celsius durante o inverno Conto aos historiadores que no início aquela região toda era chamada de Sertão da Ressaca Lá habitavam os indígenas, os povos indígenas, os imborés, os pataxós e os mongoiós A partir do século XVIII, com a chegada dos portugueses na cidade, houve então um extermínio dessa população Isso porque esses desempravadores queriam ocupar a terra e procurando também exploração de minerais Já que houve o esgotamento tanto de Minas Gerais como o Rio de Contas Então esse grupo foi dominado principalmente por João Gonçalves da Costas Então ele era muito terrível, dizimou toda a população Tanto dos pataxós, os mongoiós e os imborés Então, depois disso aí, ele fundou na cidade o Arraial da Conquista E, posteriormente, a cidade ficou conhecida como Vitória da Conquista Ou seja, a vitória dos colonizadores Por trás desse lindo nome, né? Tem essa história sofredora Com as personalidades da cidade, destacam-se dois grandes nomes, né? Que é o Glauber Rocha, o grande cineasta baiano conhecido nacional e internacionalmente Ele fez várias longas metragens Como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe Que ganhou o Festival de Cânes E também ele fez alguns curtas metragens Com o Pátio, a Cruz na Praça E também o famoso Dica Volcante Que ele filmou durante o velório de Dica Volcante E também enviou para o Festival de Cânes Onde ganhou o melhor curta metragem Além de Glauber Rocha também, né? Tem um destaque para o cantor Elomar Figueira Um cantor sertanejo Que, assim, através da sua música, cantada em cordel Ele retrata também a vida do povo nordestino Sertanejo, sofredor Bom, a vitória da conquista pode-se dizer Que o setor está também ligado aos três setores da economia, né? O primário, o secundário e o terciário No primário destaca-se a cafeicultura Então, na década de 70 Com o incentivo do governo federal Que ele distribuiu grãos de café para a população Para quem tinha alguma terra, produzir café Então, houve uma grande expansão do café na região Tanto que hoje ele é conhecido nacionalmente O café da cidade E também é voltado para exportação Além do café, a conquista também se destaca pelo Centro Industrial dos Imborés, né? Que é a indústria de lá Então, são várias indústrias Produzindo vários alimentos de fé Vela, cofres, de tudo Sabão Então, tem vários produtos industriais lá na cidade O que mais se destaca na região É o setor terciário O comércio Hoje, de acordo com os pesquisadores Registram cerca de 80% dos trabalhos formais na região Além do que, também na cidade, temos várias universidades Como a UESB, né? Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia E também o campus avançado da UFBA Além de outras faculdades particulares Conquista, sim, as atas comemorativas Assim, como todo o Nordeste Principalmente no São João, né? Onde as pessoas vão dançar seu forrozinho Então, lá na cidade A Prefeitura promove o festival de quadrilhas Então, várias quadrilhas dos bairros Então, fazem uma disputa, assim Em praça pública E também tem o chamado tradicional Forró Pé de Serra lá na cidade Que depois dessas apresentações Grupos forrozeiros da região se apresentam Tem também a festa da Padroeira da cidade Que, pelo nome da cidade de Vitória da Conquista A Padroeira se chama Nossa Senhora das Vitórias Então, a festa, assim Que abrange uma grande quantidade de pessoas Principalmente nos ginásios de esportes Raul Ferraz da cidade E, em seguida, eles seguem uma processão Até a Igreja Matriz Nossa Senhora das Vitórias Um dos lazeres, assim, do pessoal da cidade É o futebol, né? Lá não tem praia, não tem muita coisa, assim Então, hoje, atualmente No Campeonato Baiano Dois times de futebol Estão atuando, né? Que é o Serrano E o Vitória da Conquista Uma das festas, também Que mais agita a economia da cidade É o Festival de Inverno Bahia Que acontece na região Justamente no período friozinho Ainda que está correndo lá Que é no mês de agosto Então, várias personalidades musicais Se reúnem na cidade Tanto personalidades nacionais Como internacionais O parque da cidade fica Com um aglomerado de pessoas, assim E a estrutura é muito legal Porque abrange No caso, todos os gostos, né? Tem a tenda eletrônica Que tem os DJs Que tudo acontece no mesmo tempo Depois tem um palco do forró Para aqueles que gostam do forrózinho E o palco principal, né? Que é onde os grandes nomes Nacionais tocam e cantam lá Para quem quer conhecer, assim, um pouco Da cidade também, lá Há o Poço Escuro, né? Que é uma reserva florestal Do poder público Que, no caso, há várias trilhas, assim Então, se você quer um passeio ecológico, assim Lá também você pode estar encontrando Outro, assim, ponto turístico Que tem na cidade E que também faz parte dos festejos Da Semana Santa É o Cristo Redentor da cidade Chamado Cristo de Mário Cravo Foi ele que construiu Esse Cristo também representa, também Afeição do homem sertanejo Então, na sexta-feira santa Segue-se uma procissão Para o Cristo Dos fiéis católicos da cidade Outro evento que ocorre na cidade É a exposição agropecuária, né? Com exposições de caprinos, ovinos, bovinos E que abrange, assim, uma grande contingente de pessoas Então, é um momento também Que a renda da cidade também aumenta Porque surgem empregos temporários Na cidade, antes Tinha também a famosa micareta, né? Que é o carnaval fora de época Só que, com o tempo Tirou a festa da cidade E hoje, assim, acontece Bandas típicas da cidade Que cantam na exposição Só que uma festa fechada Não tem mais aquela Aglomeração na rua Como era popular antigamente Participe você também do nosso programa Entre em contato conosco Pelo e-mail Multicultural